A gente tem que prestar atenção porque essa questão, isso é, em todas as letras. Nesse primeiro de maio, no dia 7 de setembro. E festantes do PT que estavam... Eu não concordo na municipais, eu fui violentada por... Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo.